Olá, eu sou Samantha Blake e eu sou uma vampira, uma vampira bonitona, né? Diga-se de passagem. Olhem só o meu visual, sou chique demais, cara. Sou muito show de bola. Esse aqui é o meu visual casual. Sou chique, mano. Sou muito chique. Esse aqui é o meu visual formal, olha só. Não tem nada de formal, né? Sou muito pra frente. Esse aqui é o meu pijaminha. Olha só como é bonitinho. Esse aqui é o meu visual atleta. Eu também faço ginástica pra ficar com esse corpinho bonitinho. Esse aqui é o meu visual roupa de banho. Porque também tenho que tomar um banho no rio à noite. De dia eu não posso, porque eu sou uma vampira. Meus traços atuais são Coruja, fã do sobrenatural, galanteadora, insana e maligna. Desejo duradouro. A imperatriz do mal. Transformar a cidade toda. Artesã da alquimia. Golpista do baú. Arrasadora de corações. Vamos escolher. Vamos transformar a cidade toda. Beba de 20 sims. Transforme 5 sims em vampiros. Alguns vampiros acreditam que sua grandeza se mede pelo número de conquistas. Descanse durante o dia para que possa passar longas noites matando a sede de plasma e convertendo aqueles que você julgar dignos. Haverá muitos desafios para transformar a cidade toda. Mas eles terão valido a pena quando você deixar a marca da sua mordida no folclore da cidade. Minha comida favorita é chile com carne. Minha música favorita é onda sombria. Minha cor favorita é roxo. A minha voz é... Meu signo é escorpião. Eu sou Samantha Blake. Minha comida favorita é roxo. E aí pessoal, tudo bem? Tio Dica na área trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje um videozinho de The Sims 3 especial aqui de Halloween. No mapa, no mundo, no caso Midnight Hollow. E essa aqui é a Samantha Blake. Vocês conheceram no comecinho do vídeo. Samantha Blake morava na cidade e herdou de sua avó essa casinha aqui. Nessa cidade sinistra. Midnight Hollow. E ela veio aqui para ver como é que é conhecer as pessoas e fazer novas amizades. Um belo dia, Samantha estava praticando discurso no espelho quando de repente escutou um choro de bebê. Zampis, Zorka? Tem um bebê aqui. Vamos roubar doce? Como assim roubar doce? Ué, cadê o bebê? Sumiu. Vamos visitar a casa Flynn. Será que tem alguém em casa? Tem um menino. Ué. Qual o nome dele? Monte Branco Flynn. Ok. Ele convidou ela para entrar. Vamos lá. Vamos entrar. Samantha descobriu que Monte Branco tem muito dinheiro. E muito dinheiro e muito dinheiro. Será que ele... Quem são os seus pais? Onde estão seus pais, garotinho? Hum, especial, maligna, enredo genial. Samantha está se comportando mal. Se ela continuar assim, eu vou ter que pedir para ela ir embora. Samantha é malvada. Ela é uma vampira e ela vai te morder. Dá para brigar com criança? O quê? Eita. Nossa senhora. O bicho pegou. Insultar. Nossa. O grau de inimizade está crescendo. Quero saber cadê seus pais. Vamos olhar sua casa. O que temos aqui? Leram alguma coisa perturbadora? Não. Não quero ler. Vamos subir. Gente, cadê os pais dessa criança? Ele mora sozinho, né? Não tem ninguém aqui, mano. Bom, se desse para morder ele, seria bom, né? Mas ela não pode morder. Acho que não dá para morder criança. Transforma ele. Maldoso assustar. Quem é que ele está falando? Oxi. A mulher chegou aqui. Apresentação amistosa. Vamos ver aqui. Se a gente consegue transformar essa cidadã aqui em uma vampira. Que bom. Su. Su, Su. Formar o grupo maldoso especial. Vampira. Confessar ser o vampiro. Transe hipnótico. Vamos ver se ela consegue. Joar, jabá. Crilab. Crilab. Mua. Uau. Magda Flynn não sabe o que fazer. Ela ficou atordoada pelo olhar hipnótico de Samantha Blake. Especial vampiro. Confessar ser o vampiro. Vampiro. Ihhh. Ela não gosta de vampiros. Intimidar. Samanta descobriu que Magda é pra via. Ela não tem medo. Ótimo. Fã do sobrenatural. Falar sobre sobrenatural. Especial vampiro. Intimidar. Blah. Curar ataca. Whib. Nabichogo. Obronachogo. Suva. Cruci, cruci. Magu. Masini maliru. Sofa. Isikane. Sabo. Sabo. Ah. Oh, my God. Samantha Blake acaba de roubar o doce de um bebê. A lembrança do choque e das lágrimas no rosto da criança não vai ser esquecida tão cedo. Olha. Apresentação amistosa. Vamos ver essa fadinha aqui. Nossa, que meiga, né? E o bebê chora. Meu Deus. Esquipatuni. Fica a fadinha. Samantha está na casa dessa família Ela conheceu um garotinho Não foi muito com a cara do garotinho Já deu os tabef no garotinho Aí chegou essa outra mulher Tal de Magda Cadê ela? Ela está com grandes problemas Eu acho que vou pegar alguma coisa na geladeira Dessa família Se eu achar a geladeira Onde é a cozinha dessa coisa? Aqui Isso é uma geladeira? Meu Deus Abrir O que tem aqui? Pegar tudo Não Você fica do manhã a comer café da manhã Ela está precisando de suco de plasma Sai não Fica aqui Tem comida aqui Ela saiu Bom, então Ela vai voltar para casa Então, né? Vamos lá Gente, que lugar mais sinistro Melhor lugar para um vampiro, hein? Olha só que loucura Ai meu Deus do céu Estou dentro Estou atrás das montanhas aqui agora, hein? Olha, tem até um portalzinho para o futuro aqui Se ela quiser dar uma chegadinha no futuro Vamos lá dar uma olhada nesse portal aqui Eita, Vegas Ih, o carinha do futuro Já conheço esse cara, hein? Etna Jai Viajante do tempo Qual o nome do cara? Etna Jai O Dope Net Quem é você? Ajude um viajante do tempo Grandes lhamas peludas Estava voltando para o Exis Landing Quando o meu portal do tempo Sofreu uma interrupção temporal E minhas células de energia Ficaram espalhadas Pode me ajudar a recolhê-las? Tá bom, né? Nossa, quantas? Ai, termina logo aí Que tem muita coisa para tu fazer aqui Ela tá mal Ela precisa de tomar alguma coisa Urgente Samanta, você precisa de tomar um suquinho Tá tomando suco de sangue? Olha lá Suco de plasma Beleza Agora ela tem que ir ao banheiro Tá bom Vai no banheiro Termina de tomar seu suco Laranja e plasma E ela está sem energia Isso quer dizer que o dia está amanhecendo E ela precisa dormir Vai embora, viajante do tempo Define posse de cama Samanta Blake Vamos ter um sono maligno aqui Que a coisa tá feia Bora Ok Ela tinha que ter um caixão, né? Seria massa se ela tivesse um caixão Será que tem caixão para vender aqui? De cama? Tem que ter, cara Vamos ver aqui Deixa eu ver Sofás, namoradeiras Não, cama Não, tinha que ter um caixão Pior que não Não tem Embaixo ela não tem porão, né? A gente podia fazer um porão aqui, né? Que tal? Fazer um porão E aí colocava o caixão lá embaixo E em cima ficava a cama mesmo E tal Mas lá embaixo seria o lugar para ela repousar Né? Bom Ela tá dormindo e vai demorar um século Tá de dia Ela não vai sair de dia Porque senão ela vai queimar Ela só pode sair à noite E ela vai dormir durante o dia inteiro Inteiro Bom, galera O vídeo é esse daqui Foi só uma brincadeirinha aqui no The Sims 3 No mapa Midnight Hollow E se vocês curtiram aí Deixa aquele like maroto Façam comentários E compartilhe também nas redes sociais Ok? Não sei se vou continuar fazendo série Mas vai depender de vocês Quantos mais likes tiver Mais eu vou saber se vocês curtiram ou não E quem sabe eu continuo aqui essa história maligna Aqui dessa vampirinha Da cidade que veio parar No interior aqui Pra tomar posse da casa Que a avó deixou pra ela Ok? Então é isso Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau